Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tem vídeo novo aqui no canal e hoje eu tenho essa participação muito especial, conhecido aqui do canal, João Augusto, seja bem-vindo! Mas antes da gente cantar e começar esse vídeo, eu quero te falar um negócio, vai acontecer uma coisa que todo mundo já tá esperando, roda a vinheta! Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante, finito e ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, Senhor, neste momento vai invadindo corações Nós queremos entender este amor Este amor que nos constrange Este amor que nos transforma, Jesus Oh, Pai, nós não tínhamos valor, mas tudo o Senhor pagou por nós E ali naquela cruz, quando todos pensavam que era o fim, era só o começo O começo da nossa vida O começo da nossa história Por isso, Senhor, que o Teu ousado amor O Teu amor que não tem tamanho Que, Senhor, ninguém pode medir Que Ele possa, Senhor, nos invadir agora E possa nos constranger e quebrar os nossos corações Pai, toca em pessoas Pai, toca em pessoas agora que estão desistindo de viver Pessoas que não se sentem felizes mais Eu quero Te pedir toca, Senhor Toca em que o Teu amor possa preenchê-las Que o Teu amor possa preenchê-las Traz luz para as sombras Escala as montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas Destrói as mentiras Traz luz para as sombras Traz luz para as sombras Escala as montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras Escala as montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas Derruba as muralhas Derruba as muralhas Derruba as muralhas Destrói as mentiras Impressionante Impressionante Infinito Ousado Ousado Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus E é Amor de Deus Amor de Deus Muito obrigada por assistir esse vídeo Se inscreve no canal Curte e compartilha Se inscreve nas minhas redes sociais Facebook Cantora Gabriela Rodrigues Instagram Arroba Cantora Gabriela R Muito obrigada Joãozinho mais uma vez Volte sempre, você é uma benção Deus abençoe sua vida Manda pra todo mundo e que você seja impactado Por essa mensagem, Deus abençoe Até o próximo vídeo, tchau, tchau